Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo informações sobre o FIFA 18, até que enfim né cara Eu vou trazer um vídeo falando sobre o FIFA 18, só que por enquanto eu não sei nada de muito expressivo Mas já tem novidades que já aparecem oficiais pela EA, ok? Então se você quer curtir mais vídeos de FIFA 18, quer que eu traga mais pra vocês Não esqueça de deixar o seu gostei, porque o seu like aí é importante demais Porque sempre me motiva e mostra que vocês apoiam esses vídeos que eu tô trazendo, dando informações Vocês sempre vão ficar bem informados, é claro pra não passar despercebido se inscreve aí Porque sempre que eu peito alguma novidade eu vou estar trazendo pra vocês Se você não for inscrito no canal você vai ficar por fora de tudo Então se inscreve aí que todas as informações serão a primeira aqui, beleza? Então vou falar pra vocês novidades para o FIFA 18 que já são oficiais pela EA Então bora lá Vou falar aqui pra vocês, só que tem um que vocês podem falar Ah, eu já sabia que teria esse Mas é claro, eu vou falar todas as informações que já foram confirmadas, ok? Mesmo se você já sabia ou não Tem gente que poderia não saber Então muitas informações Se não for possível fazer tudo nesse episódio Eu vou fazer duas partes, ok? Então é importante você se inscrever por causa disso E no FIFA 18 já foi confirmado que só sairá a continuação do The Journey só no FIFA 18 Então se você não sabia disso, fique calmo Porque nesse FIFA 17 ainda não vai ter mais nada sobre o The Journey Só no FIFA 18 E já foi confirmado que será mais longo, cara Isso é uma coisa que precisava ser já no FIFA 17, né, cara? Porque no FIFA 17, quem não jogou, quem não acompanhou séries Ele só foi uma temporada só no The Journey Ou seja, um ano, se você só jogou um ano e tem que esperar o próximo FIFA É uma coisa dolorosa, né, cara? Porque esse um ano o The Journey já foi o suficiente pra fazer Todo mundo ficar louco e ansioso demais pra esperar o próximo Que só sairá no FIFA 18 Então já foi confirmado que será mais longo Podemos esperar o quê? Cinco ou três... É, cinco temporadas mais ou menos aí Não vou falar que já é uma carreira toda que vai ter Porque não vai ter Eu acho que a EA busca fazer meio que o continuação da cada FIFA Ou seja, soltar o FIFA 18 mais The Journey no FIFA 19 Eu não sei se eles vão encerrar nesse FIFA 18 e fazer FIFA 19 Ou você criar o seu próprio personagem Seria legal Só que eu não sei qual é a ideia que eles estão na mente Mas que pode ter certeza que o FIFA 18 será mais longo E que as decisões que você tem Influenciem a sua atuação em campo Porque nós víamos você lá na entrevista dando respostas inflamadas Dando respostas, vamos supor, de mocinhos assim, né E acaba que isso não influenciava na sua atuação dentro de campo Ou seja, se você dava uma resposta mais inflamada Para outra equipe você irritava a outra torcida E a torcida, sei lá, te atrapalhava Então o técnico não gostava da sua resposta Você não entrava em campo Então o próprio personagem sente Porque quem não sabe, a resposta inflamada depende do humor Então o humor que você está Então a personalidade que você incrementou no seu Alex Hunter Influenciasse nele na partida mesmo, né cara Então isso é uma coisa que pode ter certeza que a EA vai dar bastante atenção E o próximo, as melhoras significativas no gráfico Eu já disse para vocês, quem é inscrito no canal já sabia disso Que o FIFA 17 não pôde, pelo curto tempo de trabalho Não conseguiu estar utilizando 100% do gráfico da Frostbite Do que ele oferece, né cara Muito pouco tempo mesmo de trabalho Então não foi o suficiente para estar fazendo um gráfico maravilhoso Então podemos esperar sim gráficos incríveis para o FIFA 18 Assim como eles já fizeram no Mass Effect e no Battlefield, né cara Então eles utilizaram para decidir praticamente todo o motor gráfico Então pode ter certeza que no FIFA 18 a EA vai querer sim utilizar muito do gráfico Para quem sabe chegar perto da Konami Porque nós sabemos hoje que quem está na frente em questão gráfica é o PES Então pode ter certeza que no FIFA 18, não sei se será o suficiente para vocês falarem isso Mas pode ter certeza que será praticamente um outro jogo em questão gráfica E isso pelo menos é o que eu espero e o que vocês também podem esperar E também pode ter certeza que com essas melhoras nos gráficos, nas jogabilidades O jogo será muito pesado Para você que baixa ele, para você que instala, não tem ele em mídia física O FIFA 17 estava mais ou menos próximo de 30GB Então com essas melhoras você pode ter certeza que o jogo vai ser muito mais pesado, cara Então repense em comprar o jogo em mídia física E uma novidade também que é muito bacana Que foi o licenciamento da Liga Portuguesa E terá praticamente tudo dos três maiores times Na minha opinião são os três maiores times da Liga Portuguesa Que é o Benfica, o Sport e o Porto Teremos os campos, os estádios dessas três equipes Então é uma coisa foda que serão os estádios licenciados, né cara Estádios a mais para a EA Então será muito foda E também o FIFA já foi confirmado que sairá para a antiga geração Isso é coisa que muita gente está me perguntando O FIFA e o PES Caso alguém goste de PES e queira saber também O FIFA e o PES já foi confirmado que o FIFA 18 e o PES 2018 Sairá sim para a antiga geração Mano, mas fiquem tranquilos Que não virá quase nenhuma novidade Nenhuma se bobear Provavelmente será um jogo Um jogo anterior, só que atualizado, né Com o menu atualizado e com os elencos E com os uniformes atualizados, isso pelo menos é o que eu acho Eu acho que não terá nenhuma novidade nos modos de jogo Nem na jogabilidade, nem nos gráficos Isso é pelo menos o que eu espero Podemos também ter uma menor atenção da EA Quanto ao futebol feminino Porque de acordo com uma pesquisa que foi notada recentemente Apenas 9% dos jogadores utilizaram o futebol feminino A seleção feminina Então isso é muito pouco É uma média 1, tipo a cada 100 pessoas 9% utilizaram É mais ou menos isso para que Caso alguém não entendeu ainda, né Então isso é muito pouco Essa média Então pode ser que a EA repense nisso No futebol feminino E não dê tanta atenção assim como vem dando Porque quando eles anunciaram o futebol feminino Realmente muitas pessoas Mais que a maioria das pessoas que jogam FIFA Ficaram bem felizes com essa notícia Que acabou que ninguém jogou, né Causou um baque muito menor Do que eles tinham em mente Então podemos ter muito menos atenção da EA Quanto a esse futebol feminino E a melhora na inteligência artificial Será muito significativa Tenho certeza disso Quantas pessoas eu vejo Então eu até mesmo reclamo muito Da inteligência artificial dos jogadores do FIFA Aí a zaga vacila demais O goleiro, pelo amor de Deus, né Então aí dará muita atenção a isso Porque os próprios fãs de FIFA Reclamam muito disso Então podemos ter sim Muitas melhoras E necessárias, né cara Porque isso incrementa muito mais Na jogabilidade E melhora ainda mais, né cara E faz, quem sabe, o fã de pés Passar a jogar mais FIFA Porque isso é um dos motivos Que o fã de pés faz Para reclamar bastante do FIFA Critica a inteligência artificial Do goleiro Dos jogadores, da zaga Que isso é uma coisa que Tem que ser muito melhorado E a narração também já foi confirmada No FIFA 18 Que será assim Mais uma vez Tiago Leifre e Caio Ribeiro Por a alegria de alguns E por decepção da maioria Eu acredito, né cara Então ter certeza Que eles vão manter As frases atuais Que tem no FIFA 17 E vão incrementar mais, né cara Só que eu Na minha mente Eles podem mudar Para o FIFA 19 Porque a rejeição Do público brasileiro É incrível, cara É muita gente Que reclama Dessa narração dele Então pode ter certeza Que quem sabe Quem sabe No FIFA 19 Eles podem estar alterando O narrador Deixa aqui nos comentários Como você queria Que fosse o narrador Do FIFA E também pode ter certeza Que teremos sim Mais treinadores licenciados Galera Que nem tem na Premier League Todos os treinadores Praticamente da Primeira divisão inglesa São licenciados Ou seja Você vê eles lá Na beira do campo As reações deles Isso é uma coisa Muito incrível Então pode ter certeza Que terá mais treinadores licenciados Aí não já falou Quais ligas serão Só que O que eu vou falar agora Não leve ao pé da letra Isso é o que eu acho Que provavelmente Podem ter os técnicos Da Liga Santander A Liga Espanhola Por que? Porque é E quem sabe Também da Bundesliga Porque a EA Já tem contrato Exclusividade Com essas duas ligas Então assim como tem Com a Premier League Quem sabe Ter também Os técnicos Dessas outras duas ligas Porque tem um placar licenciado Tem a maioria dos estádios Então quem sabe Também ter os técnicos Licenciados Isso é uma coisa Que pode ser que venha Mas isso não é certeza Uma coisa que podemos ter Que tem todos os anos É os cards da Copa do Mundo E quem sabe Um design da Copa do Mundo Para o Ultimate Team As cartinhas lá Dos jogadores Da Copa do Mundo Nos estilos também Eles podem inventar Um novo estilo Para a Copa do Mundo É que nem eles fazem Inventam um novo design Da carta Para a Copa do Mundo Isso tem todo ano Então é quase certo E terá no FIFA 18 também E uma coisa que não é certa Mas aí vem forte Na briga É a liga chinesa O PES e o FIFA Estão brigando Pau a pau Para ver quem leva essa liga Pode ser que no final Ninguém dos dois ganhe Só que quem sai na frente Para garantir essa liga E a exclusividade Dessa liga E o licenciamento É o FIFA Por tudo Pelo marketing Que o FIFA tem Maior que o PES Do que tudo Que o FIFA tem Eles que levam vantagem Por isso que até A própria Champions Quem não sabe Está querendo acabar Com esse contrato De exclusividade Com o PES E migrar para o FIFA Também Ter os dois jogos Só que isso não No FIFA 18 ainda Só no FIFA 19 Provavelmente podemos ter A Champions League Licenciada no FIFA E uma coisa Que se a EA Quiser Eles chegam muito Forte nessa briga É a busca Da Libertadores Eles ainda não Procuraram a Comembol Para fazer esse acerto Só que eu tenho certeza Que se a EA Buscar a Comembol Para quem sabe Tentar licenciar A Libertadores Eles vão muito forte Nessa briga Já sabemos que No PES 2018 Não terá Libertadores Porque eles saíram Do PES 2017 Por conta de corrupção Essas coisas e tal Mas eu tenho certeza Que se a EA Quiser sim Buscar a Libertadores A Comembol Quem sabe Pode aceitar Essa parceria E estar pintando A Libertadores Licenciada no FIFA 18 Agora vocês me perguntam Se a EA Pode Porque eles ainda Não foram atrás Tudo se deve Aos times brasileiros Que não são licenciados Porque ninguém Vai querer jogar Libertadores Para jogar com o time Uruguai Ou o time argentino Talvez eles Lá mesmo Eu acredito que Os próprios europeus Ou nós brasileiros Iriamos querer Jogar na Libertadores Para jogar com o time brasileiro Eu acredito que Os times brasileiros É bem mais conhecido Pelo mundo Do que um time uruguai Ou um time colombiano Então eu acho que Por causa disso Por causa dos jogadores Genéricos do Brasileirão Que ainda não foi atrás Da Libertadores Mas eu tenho certeza Que se todos os times Desses países Que disputam a Libertadores Fussam licenciados Aí já tinha ido atrás E tentado licenciar Essa liga Para o FIFA 18 Então quem sabe Se os jogadores Aceitarem essas ofertas Que oferecem para eles E estarem sim Licenciados no jogo Quem sabe Pode estar pintando Assim como os jogadores brasileiros A Libertadores No FIFA 18 Isso seria incrível E uma coisa também Que já foi confirmada Que o FIFA 18 Sairá sim Para o Nintendo Switch Isso daí é um console Além do Playstation 4 Do Xbox One Então isso Mais um console Que terá o jogo do FIFA Né cara Só que uma dúvida Que cerca muitas pessoas É que se no Nintendo Switch Será nova Ou antiga geração E propriamente Assustou um trailer De anúncio Do FIFA 18 Para o Nintendo Switch Que onde mostra O cara jogando No Nintendo Switch É antiga geração Então não sei Se a EA Vai sim Dar nova Antiga geração Para o Nintendo Switch Galera As informações Só foram essas Consegui falar tudo Pelo menos O vídeo deve ter ficado Um pouco longo Só teremos mais informações Concretas No dia 10 e 12 de junho Que é onde vai estar Correndo a EA Play Você quer entender melhor Sobre essa EA Play Já fiz um vídeo Tá aparecendo um card Aí em cima Clica aí Que lá eu explico melhor Sobre essa EA Play Que vai estar soltando Gameplays Trailer do jogo Então clica aí Para você ficar ligado De tudo Beleza Vamos ter que esperar Esse dia Para ter mais informações Concretas Sobre o novo jogo Da EA Então o que eu recomendo É você fazer Você se inscrever No canal Porque tudo que sair Pinta gameplay Trailer Eu vou trazer aqui Para você Então se inscreve aí Porque nesse dia 10 a 12 de junho Vai estar saindo tudo aí Que vocês Esperar coisas boas Eu pelo menos Estou bem ansioso Para esses dias A princípio Temos essas informações Apenas galera E esqueça de se inscrever No canal E de clicar no like Aí também Que o poste É muito importante Passa aqui Nas redes sociais Aqui na descrição Deixa aí nos comentários Se você achou Dessas novidades Vocês esperam Coisas boas Para o FIFA 18 Eu tenho certeza Que esse ano Será a disputa Do século Cara A FIFA 18 E PES 2018 Porque eu já fiz um vídeo Falando que o PES 2018 Vai vir muito forte E as novidades Do PES também São incríveis Então se o FIFA Não quer perder Essa disputa Tem que vir Muito reformulado também E um jogo Muito diferente Do que foi o 17 Então podemos esperar Coisas boas Dos dois jogos Da EA e da Konami Eu estou muito ansioso Para que saia Esses jogos logo Eu vou me despedir Por aqui é claro Até a próxima E falei E aí E aí E aí